E aí galera, gamers do bem, beleza? Aqui quem fala é o Nober, trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês episódio 2 da série do Uncharted Lost Legends. Vamos continuar exatamente de onde nós paramos. Eu finalizei aqui no outro episódio porque a gente começou um capítulo novo, então achei justo terminar aqui, né? Esse capítulo aqui poderia demorar mais, o vídeo ia ficar maior e eu queria o primeiro episódio um pouco menor. Então é isso, vamos lá continuar. Eu não sei pra onde é que eu tenho que ir. Vamos ver se é nessa porta aqui. Aqui, o jogo já indica pra gente, o jogo ajuda. Aqui, ó, aqui, ó. Sobe aí, Clou. Clou não, Nadine. É isso aí. Então vamos lá, continuar aqui a série. Por enquanto não teve muita coisa, não teve ação, só teve a luta lá, né, no finalzinho do episódio. Mas nada demais. Vamos ver se agora a gente tem alguma ação. Que aparentemente vai acontecer, né? Pelas gameplays que eles foram soltando. Um, dois, três e... Pula! Nossa, é muita força na mão, né, velho? Nossa, ela pulou na grade. Caraca, a Nadine tá... E agora? Pra cá, ó. Pra cá porque eu já vi a outra gameplayzinha. Na verdade, eu não vi toda a gameplay, né? Quando eu fui editar o vídeo, tava justamente nessa parte aqui. Eu até comentei com vocês que as placas aí, ó, davam uma balançada. É igual os Uncharted dos anteriores. Certeza que tá seguro? Não. Coisa de Uncharted, coisa de Uncharted. Inclusive as placas amarelas, né, mostrando o caminho que nós temos que seguir. Também é uma coisa clássica do Uncharted. Beleza. Vamos pegar o caminho mais longo. Eu vou por aqui por cima, tá? É um pouco mais fácil. Aqui, ó. Pula aqui, ó. Use o mato para se esconder dos inimigos. Você não gosta do trabalho, amigão? Dorme aí um pouquinho, então. Opa, tem tesouro ali, hein. Pera aí. Tesourinho, tesourinho. Tesourinho não, é um isqueiro enferrujado de bosta. Engrandecer, ser uma boa esta. Agora, onde é que eu coloco isso aqui? Aqui do lado? Vamos, Chloe. Vira isso aí. Acho que aqui do lado mesmo, que aí eu vou subir nele. E subir aqui na casinha. Isso aí. Vou lá para ali, porque está pintado estrategicamente de amarelo, né? Para que a gente possa saber para onde é que tem que ir. Aqui, ó. Para cá. Beleza. Não é para cá. É para cá, sim, ó. Tem que subir aqui, ó. Nossa, que salto, velho. Ninja. Por enquanto, nenhuma ação. Somente... Pulando nas coisas e fazendo... Para onde você vai? Pouco barulho, né? Para ser um pouco stealth. Tem que parar ali para baixo. Aí, aqui. Uh! Olha, ela faz uso da reputação que tem. Será que tem que subir aqui? Não, não é para cá, né? Vamos subir de qualquer jeito? Não, não é para cá. Aqui. Lá vamos, nossa. Cuidado aí embaixo. Nossa! Tá mal aí. Que tal evitarmos caixas a partir de agora? Tá legal. Aí na frente. Uh! Um. Beleza. Caramba, mano. O chão ali estava ferradaço. Só foi cair uma caixinha que ele... Não aguentou. Tomar cuidado aqui para não ser visto, né? Vamos lá. Só no Tranquilo e Devisc. Cadê? Cadê os carinhas? Cadê os caras? Cadê os caras que estavam aqui, velho? É para cá mesmo? Ok. Para ali agora. Uh! Achei que não ia pegar. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Tchau, carinha! Uh! Maravilha. Esse ônibus parece... Sério, mano. Sério, velho. Tchau de novo, carinha. Beleza. Ok. Agora sim, ela se pendurou. Vou vir para esse lado aqui porque a parede está pintada estrategicamente. Só que eu acho que não é para cá que tem que... É para cá. Tem que subir ali, ó. Sobe. Sobe. As paredes amarelas indicam o caminho, gente. Se você estiver perdido em algum lugar, procurem paredes pintadas nas pontas de amarelo. Que vocês vão saber. Isso eu falo na vida real, tá? Se você estiver andando aí, você está perdido. Você vai viajar para um lugar que você não conhece. Procura parede pintada de amarelo, mano. Caralho, mano. Para que isso? Ou isso funciona. Vamos achar o disco. Para que isso? Eu ia conseguir. Acho que eu demorei demais. Ela acabou quebrando o vidro. Beleza. Muitos tesouros. Legal. Isso aqui está parecendo aquela parte lá do Untratter 4, né? Quando a gente está com o Drake pequeno. Que a gente fica explorando o museu da mulher lá. Falando nisso. Tem razão. Me lembrou. Não te incomoda? São artefatos indígenas. Não me interessa. Moedinha. Leve essa moeda para casa. Leve essa moeda. Fica com a moeda, pô. Tem que levar a moeda. Tem que pegar a moedinha. Opa, o mapa. Papel. Tem que pegar emprestado mesmo. Não tem nada aqui atrás. É isso. Um chifre de unicórnio. Tem que melar no sangue para conseguir matar. Hã? Hã? Você que assiste Supernatural aí, você entendeu. Ok. Foi um. Abri essa caixinha. Espero que tenha alguma coisa boa aqui dentro. Bora, mano. Aê. Aqui. Ok. Consegui. Cuidado. E aí? O que tem aí dentro? É lindo. Ah, dá hora. Olha o vilão aí. Nadine. Ross. Que surpresa boa. Ah, cuidado, irmãos. Esse tigre sabe morder. O que é? Azaf. Todo esse tempo. E você continua... igual. São seus olhos. Está procurando emprego? Soube que a Shoreline está sob nova direção. Probleminha temporário. Nada é que eu não possa resolver. É claro, claro. É uma pena. Minha equipe gostaria de ter alguém do seu calibre. Por que está aqui? E essa não é sua especialidade. É uma bela coleção, eu diria. Chloe Fraser. Colecionadora de antiguidades. Uma ladra. Está a serviço de uma ladra? Senhor, temos um problema. Senhor, um álbum roda. O que? Alguém acabou com esse pinteiro. Câmbio. Estou a caminho. O disco. Ah, sim. Sobre isso. Primeiro, eu achei que você fosse... só um... rebelde. Ah. Mas você conseguiu localizar o Império Rui Salah. Nada mal. O maior tesouro deles. A presa de Ganesh. Não é uma descoberta qualquer. O que está fazendo? Três invasões persas. Três guerras diferentes. E todos esses anos depois, ninguém descobriu. Estamos perto. Você está perdido. E a única chance de chegar o mais próximo do local certo é encontrar alguém que possa ajudar a decifrar o artefato. Um profundo conhecedor da sociedade Rui Salah. Exato. Um perito na cultura e história desse povo. O meu preço é justo. Um parasita que explora que explora a nossa luta para encher o próprio bolso. Isso é um não? Parece ou não? Você tem coragem. Gosto disso. Mas não preciso de supostos peritos. Atirem nelas e joguem no rio. Não precisa. A gente cuida... Corre! Uh! Entendi. Corre! Ah, caramba! A... A Chloe aqui está fazendo o papel do Drake, né, cara? Fazendo piadinha, com situação ruim. E a Nadine é o... O Sully da parada. Mas um pouco mais séria. Para onde? Para cá? Por que é aqui? Nossa! Olha essa parte, velho! Corre! Vai, 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 vai. Corre muito. De novo. Todos os chãos... Todos os chãos caem. Chãos. Chãos. Você ia me entregar para ele, então? Isso se chama improvisar. Quem não foi nada profissional agora? Onde está querendo chegar com isso? Você deu a vantagem para o Azaf. Estou começando a pensar se você vale o 50%. Eu sabia. Você ia me entregar para eles. Uma vez traidora, sempre traidora. Você não sabe o que está dizendo. Já vou avisando. A última pessoa que me traiu acabou morta. Está aí o seu rio. É? E é melhor que o cara esteja aqui. Merda! Caramba. Hora de ir! Vamos! Gente, eu vou colocar a legenda já já, tá? Não sei porquê. Eu ativei a legenda, mas a gente está funcionando. É um perigoso! Daqui a pouco eu ativo... Uh! Depois fica uma ação. Ah, não, velho. Está tudo caindo aqui. Está tudo podre. Vamos! Vai, 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 vai. Toma! Caralho, que da hora, velho. Estou lutando junto. Ai! Toma! Corre, corre. Ah, beleza, Nadine. Achei que você ia fugir para algum lugar. Não. Ela só se escondeu ali mesmo. Antes. É... Para onde? Para onde? Para onde? Para cá. Não, não é para cá. Tem que pular em algum lugar. Aqui. Deleza. Opa, opa! Uh! Está ok. A hora. Eu estou bem. Estão indo para mim. Corre muito. Nossa! Vai, 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 vai. Essas patutinhas sempre são fodas, né, mano? Ai! Está tudo indo bem. Pelo menos... Por enquanto. Vai, 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 vai. Para onde? Para onde? Para cá? Vem comigo. Luzes, 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 luzes. Claro que a gente vai cair, né? Claro que a gente vai pisar em alguma coisa e vai quebrar. Você tem uma corda? Ok. Já o início da outra gameplay. Agora está com legenda. Ai, ai. É, o início do jogo ele é bem calmo, né? Só no finalzinho agora desse... Dessa parte que a gente teve ação. Por enquanto não teve tanta exploração, tanto stealth. Como está a situação? Tudo conforme. Devemos chegar dentro de uma hora. Ótimo. A presa de Ganesh. Entendi por que a capital dos Roya Salahs foi saqueada. Olha pra essa coisa. Deu sorte? Não preciso de sorte. Acho que a gente precisa de toda sorte do mundo. Ainda não tirou da cabeça isso de supostos peritos? Não se preocupa. Se o Azaf já não estiver nas escadarias, deve estar atrás da gente. Ele tem armas, veículos, centenas de homens. Como eu disse, não se preocupe. Parece um tipo de chave. Talvez. Vejamos. Ok. O tridente... Era a arma de Ganesh. Para a Shurama... Tinha o arco e flecha... E... O machado... Era um presente de Jiva. A grande batalha. O quê? A batalha em que Ganesh perdeu a presa. Se a gente encontrar esses símbolos... A gente acha a presa. Nada mal, Fraser. Agradeço a meu pai por isso. Ele curtia esses mitos em dos. Passou para você. Ele deve ter orgulho. O sol está quase nascendo. Vou me preparar. Bom trabalho. Conhecendo um pouco mais da Chloe. É muito trabalho para resolver uma discussão. Só por desencargo de consciência. Oh, bom. Bela vista. Olha isso, cara. Deus meu. Que estranho. Olha lá. Desculpa a dúvida de você, Chloe. É Roy Salah? Roy Salah? Não é uma estrutura moderna. Então a gente está no lugar certo. O quê? Não gostei. Você não gosta de nada. Não? Tem uns 100 quilômetros que não temos nem sinal do Azav. Seja otimista. Talvez a gente esteja na frente. Eu acho difícil. Vou achar a presa. Antes dele. Entendido. Olha, uma coisa que eu posso dizer. Olha aí. Capítulo 3. Uma coisa que eu posso dizer, cara. Olha, vamos tirar uma foto. Paisagem incrível. Paisagem incrível. É que... A Chloe aqui está muito mais bem feita. Né? If you know what I mean. Se é que você me entende. E a voz dela também está melhor, né? A voz dela no short 3 era bizarra, cara. Era muito estranha. Aqui está um pouco melhor. Vamos. Estou indo. Ah, claro, né? Está tudo podre nos lugares onde eu piso. Que maravilha, hein? Vamos ver. Ok. Vamos lá. Pula. Homem-Aranha. Nossa. Foi de cara com a pedra. Balança. Vamos para lá agora. Pula. Você ainda está aí? Ainda estou aqui. Ótimo. Só para confirmar. Aqui, me dá a mão. Na real, estou bem. Não precisa, não. Quer que eu dirija? Não. Não? Não me importo. Eu sim. Sou controladora. Sei. Ah, cara. Dinâmica com as duas está legal. Estou curtindo. Como eu disse. Sentir a tranquilidade, pode ser? Ah. Muito idiota. Que novidade. Como sabe que a presa ainda está lá? Ela já devia ter aparecido no museu ou coisa assim, né? E outra. Não vi nenhuma exposição de Rui Salah. Nunca ouvi falar de Rui Salah antes desse trabalho. É, bom. Na verdade, a culpa é do último rei. Jovem, afobado e se acabava da riqueza do império. Fez uma nova capital para guardar a presa. E acabou chamando a atenção dos preços. E a nossa. E a nossa. Como eu disse. E a Chloe está fazendo o papel do Drake, né? Uma mais engraçada. Fazendo piadinha. Do jeito dela, né? Claro. Não sendo igual ao Drake. E a Nadine está um pouco mais séria, né? Até porque também ela está meio que trabalhando para a Chloe. Então, dá uma dinâmica legal das duas. Essa é a convenção de Flamingos. Nossa, quanto Flamingos. Olha só, cara. Caraca, mano. Dá vontade de parar e ficar olhando. Olha isso, cara. Que absurdo. Feio de manhã no quadrado. Arco-íris ali, né? Por conta da... Caraca, que da hora. O arco-íris é feito quando... Pequenas gotas d'água são iluminadas. Né? E... Iluminadas pela luz do sol. Então, por isso que dá esse efeito. E justamente aqui, onde tem pequenas gotas d'água voando... Eles colocaram... Esse efeito, cara. Ai, que foda isso. Refrescante. Valeu. Podia ter me avisado. Ah, se diverte. Então, é tão bom estar ao ar livre, né? Longe da cidade. Mais tranquilo. Você sempre volta aqui? Não. Na real, não. Ei, ali na frente. Vai ficar calma. Olha só. Vamos ver. As velhas capitais. O que temos? Halibidu. Halibidu. Belur. E Belur. Achei que era Ganesh e Shiva. Tem que me prestando atenção. Ganesha era o guardião de Halibidu. A mais nova das capitais de Ruizalá. Shiva era o guardião da antiga capital Belur. Bom, as construções são lindas. Mas esse muro não serve pra defender. Parece a quadra dos escultores. Estamos nos subúrbios. Não achei que fosse arqueóloga. Esse era meu pai, na real. Eu só sei roubar, lembra? O pai dela era... Era arqueólogo. O carro tem um guincho? Parece que sim. Ótimo. Então vai ser fácil acabar com os portões. Como assim você vai puxar eles? Esse é o plano. A menos que você tenha um dinamite. Essa tarefa é sua. Entenda isso como ou não. Teve um problema de dublagem agora, né? A Nadine deveria ter falado. Como assim? Você vai destruir eles? Só que ela falou. Como assim você vai destruir eles? Tipo... Ela não fez uma pergunta, né? Problema em dublagem, mas... Acontece. Acho que vai servir. Ah, claro. Merda! Se proteja! Aí, agora... É assim que eu gosto. Com... Com arma. Peraí. Peraí que eu tô... Tenho que me acostumar com a mira. Do Untratted de novo. Eu tenho leve problemas com... Peraí. Onde é que eu... Onde é que eu... Aqui. Beleza. Eu tenho leve problema aí com... Com mira. Deu jeito, tá? Você ia derrubar. Eu coloco pra cima e a mira sobe. Tá. Seria o correto, né? Mas... Você sabe que eu tenho um problema, né? Eu tenho que inverter as coisas. E é claro que o portão cai... Da maneira correta pra que a gente possa subir com o carro, né? Bom, eu vou inverter aqui os controles. Que da hora ela passando a marcha. Olha isso. Botei a ré, ela botou a ré. Pra frente, ela bota a frente. Detalhes, cara! São esses detalhes que eu gosto, cara. Meu Deus! Eu só tô surpresa. Achei que você seria mais do tipo que não deixaria rastros nas ruínas indianas. O sentimentalismo nessa profissão acaba nos faltando. Isso já tinha no Antônio 4, né? O Drake também mexia ali, né? O quê? São só roedores grandes que voam. Na verdade, não. É mesmo. O Drake já mexia na... Na marcha. Vai, 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 vai! Ok. Não, eu vou subir por aqui. Tem que arrumar outro caminho. Não é isso? Ou não? Não, é só ir pilar as pedrinhas aqui. Ah, para-se! Antirater 4 me ensinou isso. O Drake me ensinou isso. Quando tiver lama, procure as pedras. Consegui. Consegui. Para. Bem observado. Merda. Ele trouxe um batalhão inteiro junto. Deve ter ainda mais lá dentro. Ei, fico lisonjeada por nos levar tão a sério. Precisamos passar pelo portão. Tá bom, mas vai com calma. Vamos cuidar desses otários primeiro. Você tem um plano? Sim. Claro. Caraca, as reações faciais estão muito legais aqui. Claro que eu vou fazer isso aqui, mas stealth, né, gente? Eu poderia sair atropelando todo mundo, mas eu vou deixar o carro aqui. Então, vamos lá. L2 para ser furtivo. É isso? Não, ela já fica furtivo. Aqui, ó. Marcar os inimigos. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, stealth. Eu sei que o stealth foi melhorado mais ainda do que... Do que no J3-4. Que já tinha sido melhorado. Será que eu espero esse cara vir? Não, eu vou atrás dele. E aí, amigão? Nossa. Não. Não. Ah, mano. É. Agora eu já fui. E o cara ficou ali mesmo. Sério. Caralho. O cara pulou do nada do meu lado, velho. Ai, caralho, mano. Ah, ali em cima. Merda, merda, merda. Oh. Head shovers. E aí, amigão? Beleza. O cara ali atrás. Vou fazer a mesma coisa que eu fazia com o Drake. Toma. Sobe, 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 sobe. A missão de ser stealth faiu, né, gente? Alguma granada? Não, não peguei granada, velho. Caramba, como assim? Tá cheio de granada aqui embaixo. Quero pegar a granada. Isso. O cara tá bugadaço aqui, mano. O cara não tá aqui, velho. Deixa eu matar ele. Pronto. Te libertei, amigo. Ah, então segura essa granada aí, velho. Peguei. Ó, o cara aqui. Briga de arma. Pega o covo, pega o covo, pega o covo, porque eu não quero morrer. Briga de arma ali, velho. Não foi briga de espada, não. Aqui, ó. Uh. Ai. Toma, toma, toma. Ai, não, 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 não. Desce, 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 covo. Desce, covo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou morrer. Opa. Valeu. Sem mirar, hein. Vem cá. Vem cá. Você vai ser na porrada. Ah, não. Toma. Toma. Gostei do pé rodado. Pra onde? Acabou? Maravilha. Ah, a gameplay do Antirater é muito boa, né? Meu Deus. Bom, a missão de sextel falhou porque o cara caiu do meu lado e ainda ficou bugadaço lá, mano. O cara tava enganchado lá na parede ainda. Ai, caraca. Beleza, eu vou ter que pegar o carro lá agora, né? O jipezinho. Vamos lá voltar a pegar o jipe. O mecanismo deve estar em cima do portão? Acho que sim. Ah, não. A gente vai ter que subir ali. As paredes estão... A parede da porta... Tá toda cheia de madeira porque a gente pode subir. Então, vamos lá. Obrigado. Eu já ia lá buscar o carro. Olha o lindo lá. Hi, hi. Da hora. Vamos lá. Abril o portão. Nossa, já chegou, velho. Caraca, a Nadine é rápida. Abre-te, Sésamo. Olha, abre aqui em cima também. Legal. Beleza. Cuidado. Sempre. Certo. Voltando pro lugar. Tenho plenas condições de dirigir, sabia? Eu sei, querida. Só que prefiro assim. Eu sei, querida. Mas eu prefiro assim. Prefiro que eu dirija. Os gates ocidentais. As portas ocidentais. Mas diferente do seu Azaf. Temos uma vantagem. Não. Portas não. Gates é Gats. É alguma coisa aí. Ok. Vamos lá. É o nome de algum local histórico. Posso marcar enquanto avançamos. Olha a mão da Klo, cara. Toda ferrada. A unha dela ali. Então, eu vou pegar o celular aqui. Essas são as fotos que eu terei. Não tem nada de mais. Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. Será? Vamos pular aqui. Se prepara. Inclusive, esse cenário aqui pode ser explorado, tá? Se você vai jogar o Uncharted aí, você... Eu fico de olho no Azaf. Perfeito. Não que esteja muito preocupada comigo. Devia estar. Não vamos ter a vantagem da surpresa de novo. Não acho que esperasse muito de você. Você pode... Espera. Isso foi um elogio? A impressão é que foi um elogio. Os soldados são idiotas. Mas o Azaf é... Só temos que ficar bem longe dele. Você pode escolher vários caminhos aqui, né? Igual no Teatro de Quatro, lá na parte do Madagascar, sabe? Mano, vocês perceberam o que eu percebi? Quando eu caí com o carro, ela foi... Ela tava falando alguma coisa e foi... Na queda do carro, no meio da fala. Fala lá. Eu acho que o Azaf, ela e continua... Tá ligado? E continuou falando, velho. Que da hora isso. Não sei se foi impressão minha ou se aconteceu. Vocês notaram isso também? Ok. Andando com o carrinho. Acho que aqui não passa mais, né? Ou é pra cá? Vamos ver se é pra cá. É pra cá. Só tô indo, tá, gente? Não sei se tô indo certo, mas só tô indo. Vambora. Qual é a estratégia do Azaf aqui? Ele espalhou os homens dele pra barrar nosso caminho. Não é o que eu faria. O que você faria se fosse o Azaf? Além de tirar a barra... Espera aí. Olha ali. Um dos caminhões do Azaf. A barra tá limpa aqui. Ok. Vamos lá. É interessante o padrão circular. Como é disso? Ali em cima, o arco é de para-chama. O arco. Então, para-chama. 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 Isso. Quem era esse mesmo? Tá bom. Sexto avatar do deus Vishnu. Um grande guerreiro. Entendi. Ah, eu tenho que pegar o negocinho do carro e colocar ali. Ó, tem diálogo aqui. O próprio Shiva treinou ele nas artes marciais, mas só depois que ele conquistou o mundo inteiro pra provar seu valor. E eu achando que tava na pior. E eu achando que tava na pior. Deve ser o bastante. Se isso tá na pior, o que quer dizer tá bem, né? Games clássicos da internet. Games não, né? São virais. Beleza. Vamos lá entrar no carítio. Pulando a cordita. Pra puxar a portita. Puxa, puxa, puxa. Vamos lá. É... Tá bem parecido com o ritmo do Uncharted 4, né, cara? Na verdade, isso aqui é Uncharted. Eu continuo a ser Uncharted, né? Os personagens falando... Olha esse cenário, cara. Os personagens falando as coisas que a gente não sabe, né? Utiliza o segundo personagem que tá andando com a gente como orelha. O segundo personagem não sabe, pergunta. E aí o principal fala o que é e a gente, junto com o segundo personagem, aprende as coisas. Isso é bem legal. Ah, da hora. Não morre, não? Entendi. Então tá. Eu faço isso aqui, ó. Vem cá. Vai pra lá. E agora eu tô também. Tchau. Não me enche o saco. Isso aí. Tá limpo. Deve ter alertado os outros. Não temos o que fazer. Vem. Onde? Vai pra cá? Tá ali, ó. Então tá, vamos correr. Um, dois, três e... Uh! Ali! Na montanha! De novo. De novo. De novo. Vamos subir rápido. Vai, bota a cara de novo. Put your face in... Opa. Sobe. Sobe. Ok. Você não quer morrer pra... Bala? Você vai morrer pra... Pra esse negócio aqui, ó. Tchau. Não precisa que você não morra pra queda. Toma. Ah, vilha. Pode ter mais deles. Tem um caminhão e tampa lá fora. Fica de olhos abertos. Fica de olhos abertos aí, né, Dini? Fazer o quê? Só que não importa quem começa, mas quem termina. Pássaros. É verdade. Mais cenário bonito. Inclusive, a gente tá na floresta, né? Uma coisa que eles falaram que ia ter bastante no Teatro 4. Aparentemente, a gente vai ter bastante aqui no Lost Legacy também. No legado perdido. Vamos dar um dia manhã agora? Vamos lá. Vai, Téia! Vem comigo. Nossa, bati na parede. Ok. Eu acho que eu vou ter que subir um pouquinho, porque a parede é um pouquinho aqui em cima. Não. E aí, beleza. Agora eu pulo. Ok. 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 Magavilha. Será que é pra lá que eu tenho que pular? Deixa eu observar aqui primeiro as paredes. É, acho que é pra lá mesmo. Então corre e pula! Beleza. Aqui, ó. Pareda. 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 Exatamente. Uma pareda. Ai. Não, 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 não. Ok. Vamos tentar ser stealth agora, né? Nossa, tem muito inimigo, velho. Eu acho que tinha como chamar atenção, né? Mas eu não lembro, cara. Vamos, cara. Você vira pro outro lado aí, vai. Tem um cara ali em cima. Droga, aqui tem dois aí, cara. Será que eu consigo passar pro outro lado ali sem ser visto? Vamos ver. Por ali, movimento. O quê? O que foi isso? Por ali, movimento. Por ali, movimento. Você não ouviu nada. Beleza. Então esquece. Vocês não viram nada. Aproveitar e passar pra cá. Maravilha. Ai, pior que esse cara aqui de cima vai me ver. Aí, beleza. Ele deu as costas, ele deu as costas. É minha oportunidade. É? Então toma essa. Tô com mal pressentimento. I have a bad feeling about this. Frase clássica de jogos e filmes. Pula logo aqui, pula logo aqui. Desce, desce, desce. Desce logo, mano. Ah, não. Droga. Tá, agora os outros dois caras não vão me deixar em paz. Vamos esperar eles saírem do amarelinho ali. Que aí eu corro pro outro lado e já pego o outro carinha ali. Aí, beleza. Agora sim. Vamos lá. Esse cara vai ficar aí mesmo, parado. É sério isso? Então tá. Oi. Nossa. Dei uma rodada mítica ali. Ok. Deixa eu ver se era... Ah, tem um carinha ali, ó. Tem ali. Peraí que eu não consegui marcar. Tem aqui embaixo também. Aqui eu acho que eu vou conseguir ir com a corda. Eu acho que é melhor... Ah, tem um cara ali também, ó. Ser stealth é isso aí, mano. É paciência. Muitos cálculos. Uh, tem outro cara ali. Acho que agora dá. Oi. Ah, sério que ele me viu, velho? Toma. Droga. Toma. 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 Tá, o meu stealth não deu certo again. Não tem problema. Toma. Não. Toma. Vamos. Vamos. Foge do atirador. Vem lá, atirador. Tudo bem com você? Toma. Tem um cara aqui embaixo. Cadê você? Cadê o carinha que tava aqui embaixo? Cadê o carinha que tava aqui embaixo? Cadê ele? Sumiu? Tem um pra lá, ó. O cara não sabe onde é que eu tô. Surpresa, motherfucker. Mestra... Mestra da ilusão. Que eu dei o olé no cara, né? É, tá mesmo. O cara achou que eu tava num lugar, só que eu tava em outro. Beleza. Será que é pra cá que eu tenho que vir? Bom, vamos subir aqui. Acho que é pra ali, pra aquele portão. A Nadine já tá ali com o pé na parede, me esperando. E aí, Nadine, beleza? Tão perto, mas tão longe. A gente tem que abrir o portão. Vou voltar pra manivela. Onde é que tem uma manivela? Aqui em cima, será? Onde é que tem uma manivela, velho? Eu não vi essa manivela aí, não. Ah, ali em cima. Tá. Inclusive, tem a caixa ali embaixo do... Dos carinhas que eu tenho que ir lá pra abrir. Usar o lockpick. Provavelmente vão ter itens. Vamos lá. Vamos lá. Perfeito. Ok. Maravilha. Beleza. Vamos ali pra caixinha embaixo. E eu vou finalizando esse vídeo por aqui, tá, gente? Quarenta e poucos minutos aí de episódio. Acho que tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô curtindo o jogo até agora. Tá, é um teatro, né, cara? Tá o ritmo de um teatro. Só resta saber se a história vai empolgar realmente pra que futuramente eles possam utilizar a franquia sem o Nathan Drake, né? Por enquanto, tá da hora. A Chloe e a Nadine tão funcionando bem. Mas tem que ter algum desenrolar aí, né? Olha aí. Pistola com silenciador. Isso é bom pra parte de stealth. Dá um Shed Shovers. Então é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Comenta se vocês estão... Entendi. Comenta se vocês estão gostando aí da série, tá? E, claro, não esqueça seu apoio aí porque o seu feedback é bem importante aqui para os episódios, beleza? Ficando por aqui. Terminando com essa imagem maravilhosa desse ambiente de fundo. A Chloe dando uma ajeitada no seu cabelo. Fica com Deus, um abraço e fui.